Hoje eu vou testar o produto que tá dando o que falar na internet, nas redes sociais, que faz milagre na nossa pele. Você sabe de qual produto eu estou falando? Então vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Hello! Tudo bem, meus amores? No vídeo de hoje eu vou testar mais um produto nesse canal. Só que o produto de hoje não é de cabelo e sim para a nossa pele. Esse produto tá dando o que falar nas redes sociais, internet em geral. E a minha irmã, gente, tem esse produto lá na casa dela. E eu fiz o quê? Peguei emprestado pra testar e vou gravar tudo aqui com vocês, porque eu sou dessas. Irmãs é pra isso, pra compartilhar aí produtos e compartilhar as coisas, não é? Você é assim com a sua irmã, gente. Então, meus amores, o produtinho que tá dando o que falar nas redes sociais é esse daqui, ó. Você sabe o que é isso? Esse produto aqui é uma réplica da Foreal, tá? Esse daqui é da marca Forever, como vocês estão vendo. Essa esponjinha aqui diz que faz milagre na nossa pele. Deixa ela limpinha, macia, viçosa, iluminada. Então eu vou testar aqui junto com vocês. Eu estou até com uma make basiquinha aqui, que eu fiz pra ver se ela tira o excesso de maquiagem, tá? Fiz propositalmente já pra gravar esse vídeo. E abrindo aqui, ó, a caixinha, tá? Ela vem a esponjinha. E essa caixinha. Essa caixinha aqui dentro dela, eu vou abrir aqui rapidinho. Vem um carregador. Vem esse carregador aqui, ó. Com essa entrada aqui que você pode carregar tanto no seu computador ou notebook, ou também colocar aquele adaptador de celular. E o plug é esse daqui, ó. E a esponjinha é assim, gente. Toda rosa, como vocês estão vendo. Aqui embaixo ela tem uma parte transparente. Aqui na frente tem um sinal de mais e menos, liga e desliga, tá? Aqui tem as cerdas, que é bem macia. E mais fininha. Ó. Não sei se dá pra vocês conferir aí. E aqui atrás, ó, é um pouquinho mais altinha e mais densa, sabe? Pra limpeza mais pesada. Aqui do lado tem essa divisão aqui. Pra você limpar os cantinhos, tá? Do nariz. Que você faz assim. E aqui atrás, você tira. Tem a entrada pra carregar. É a primeira vez que eu vou usar esse produto. A minha irmã já utilizou. Só que eu nem perguntei pra ela se ela gostou, se ela não gostou. Eu lembro que uma vez eu tava tirando a maquiagem. Ela falou assim, usa o meu produto, não sei o que. Eu não entendi direito e era isso daqui que ela tava me falando, mas na hora eu nem percebi. Então, meus amores, agora eu vou ligar, ó. Está vibrando. Vou colocar aqui no meu microfone, ó. Pra vocês escutarem. Vou colocar no menos. Ó, o menos fica assim. Veio eu que essa é a velocidade 1. 2. 3. 4. 5. Eu acho que vai até a 5, gente. E vibra muito. Agora eu vou colocar ela aqui sobre a mesa. Pra mostrar pra vocês a potência, tá? Do último. E deitado. Então é bem potente, gente, ó. Então, meus amores, agora eu vou tirar o excesso de maquiagem. Com essa água micelar aqui, ó. Da Ruby Rose. Com o auxílio do algodão, ó. Eu vou umedecer. E vou tirar o excesso de maquiagem. Vou dar um zoom maior aqui, tá? Pra facilitar, pra facilitar, peraí, no meu rosto. Ó, acho que assim fica melhor pra vocês. E até pra mim também. Prontinho. Tirei um pouquinho do excesso da maquiagem. Agora eu vou usar esse sabonete aqui, ó. Facial de limpeza. Que por sinal também é da minha irmã, que veio no kit de maquiagem dela. E eu, né, peguei pra usar. Eu vou colocar na velocidade 3. E vou aplicar de um lado do rosto, tá? Uh, que delícia! Nossa, gente, a minha pele está absorvendo. Quebra! Depois eu vou ter que apagar a outra caixinha. Aqui, ó. Vai limpar o cantinho do nariz, tá? Gente, ela está toda suja, olha. Pra vocês verem que ela está limpando sim, ó. Esse sabonete, ele não vai fazer espuma porque ele é como mousse, como vocês estão vendo, tá? Espuma aqui não vai ter mesmo, não. Vou pegar mais um pouquinho. Ó. Vou espalhar aqui na esponjinha, ó. E eu estou sentindo mesmo, gente, que está penetrando mesmo na minha pele. E você vai fazendo movimentos circulares, tá? Agora, gente, eu vou lavar o rosto. Pra eu me sentir a diferença, tá? Por isso que eu fiz de um lado só, ó. E a esponjinha, gente, toda suja, ó. Como vocês estão vendo, ó. Ela é assim, gente, ó. Bem rosinha. Está bem marrom. Então, meus amores, acabei de lavar o meu rosto desse lado, gente. E a pele está lisinha, macia, realmente, gente. Maravilhoso. Eu gostei. Não sei se dá pra vocês perceberem aí no vídeo, mas olha aqui como que está bem mais claro. Aqui com aqui, gente, ó. Eu estou tendo essa percepção. Não sei se vocês estão tendo aí, mas olha isso, gente. Como o meu rosto está bem mais clarinho. Bem mais uniforme, ó. Essa tonalidade aqui. E aqui, olha a diferença. Agora, eu vou aplicar do outro lado, fazer a limpeza e voltar aqui com o rostinho todo limpinho pra vocês e mostrar o restante do processo que eu vou fazer ainda com essa esponjinha, tá? E, gente, eu esqueci de falar pra vocês, eu olhei na internet, o valor dela está variando de R$21 a R$40, dependendo do lugar que você for comprar. Eu olhei no Mercado Livre e está variando nesse preço. R$21 a R$40, mas ainda o frete, tá? Esse é só o valor da esponja. Então, agora eu vou aplicar do outro lado. Prontinho, gente. Apliquei o sabonete. Ó. Ficou assim. Vou desligar, vou lavar todo o meu rosto e volto aqui novamente. Voltei, meus amores, já lavei todo o meu rosto e olha como que ficou o resultado, ó. Do antes e depois. Agora está bem uniforme, bem limpinha e está muito, muito, muito macia. Mana, não vou devolver, vou ficar com ela pra mim, vou fingir. Vou ficar com ela pra mim. Não, mentira, mentira, mentira. Parece que eu estou tocando, gente, no bumbum do meu filho. De tão macia que ela está. E pra finalizar, agora eu vou hidratar a minha pele, usando também ela. Eu vou usar esse hidratante aqui, ó. Que é o creme de aveia. É da Davene. Esse daqui, ó. Piquinho, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Aqui na testa. Tem que pôr bastante porque vai espalhando com ela, tá? Hum, assim. Então, meus amores, está super aprovado esse produto. Não sei como que é o original, porque a gente não tem dinheiro pra testar, né? Então, esse daqui está aprovado. Uma super dica aí pra vocês. Aí, limpar, hidratar. Deixar sua pele massinha, lisinha, viçosa, maravilhosa, brilhosa. Pele bundinha de neném. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se caso você já usou esse produto, você já testou. Deixa aqui no comentário o que você achou. Se você comprar, volte aqui e me conte o que você achou também, que eu gosto do engajamento de vocês aqui nos vídeos. E se você gostou do vídeo diferente que eu trouxe aqui pra vocês, deixa o seu like. E se você quer compartilhar esse vídeo com a sua amiga, pode compartilhar. Essa dica aí tá rodando, rodando, rodando. Todo mundo tá gostando, tá aprovando. Mostra pra ela que esse produto é baratinho e funciona, tá? E se você é novo ou nova por aqui, gostou do canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Ativar o sininho de notificações, porque quando eu publicar um vídeo novo, vai chegar uma notificação aí pra você, tá? O foco aqui do canal é receitinhas caseiras. Resenhas de produtos, penteados, dicas pros nossos cabelos crespos e cacheados, tá? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que são todas Neymaralima, Facebook e Instagram. Um super beijo pra vocês, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau!